Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um top 5 de inverno. Gente, aqui em São Paulo tá muito, muito frio. Eu acho que agora deve estar tipo 12, 11 graus e eu tô congelando, sério. Eu tive que colocar um monte de blusa cachecol pra gravar esse vídeo porque não tava dando não. E aí tem alguns produtos que eu venho usando muito nesses dias de frio e eu resolvi compartilhar com vocês. E o mais legal é que tudo que eu tenho aqui pra mostrar hoje eu nunca falei em nenhum vídeo. Tem bastante coisa de hidratação porque assim, a minha pele fica muito ressecada no inverno muito ressecada mesmo, tanto do corpo quanto do meu rosto. Então tem bastante produtinhos assim, mais hidratantes mesmo. Também vou contar pra vocês qual perfume que eu tô usando agora no inverno e lá pro final do vídeo também vou dar uma dica extra. O primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse sabonete líquido aqui da The Beauty Box. Ele é de bombom de baunilha. Gente, você imagina um negócio desse? Eu adoro perfume doce, cheirinho doce, sabonete doce. E eu acho que esse sabonete aqui, ele é mais hidratante do que os convencionais, sabe? Aquele que a gente compra no mercado. Eu gosto muito de usar ou Johnson ou Dove. Só que esse daqui, eu sinto que ele hidrata mais, sabe? A minha pele fica mais hidratada e eu também amo sabonete líquido. E o que eu acho legal também é que ele não tem um cheiro doce enjoado, sabe? Ele é bem docinho, bem gostoso. Ele tem um cheiro doce e delicado, vamos dizer assim. Então eu acho que esse sabonete aqui, ele é uma ótima indicação porque ele hidrata, ele tem um cheirinho muito bom. Ele limpa muito bem também, então anota aí. Aí, continuando lá no banho, eu vou mostrar pra vocês um hidratante que eu uso no banho. Porque, gente, vamos combinar. Quem que consegue sair do banho nesse frio congelando e ainda passar hidratante? Eu já prefiro passar lá no banho, já faço tudo no banho, já sai de lá hidratada. E o que eu tô usando é esse daqui da Nivea, ele é próprio pro banho mesmo, então eu já passo ali depois do sabonete, enxago e já tá tudo certo. Ele tem um cheirinho bem característico da Nivea, sabe? Eu confesso que não é o meu cheiro favorito, mas ele hidrata tanto que compensa. E eu também acho que ele é um pouco mais suave do que aquele da embalagem azul forte, sabe? Esse daqui tem um cheirinho mais gostoso. Então eu falei do sabonete, do hidratante que eu uso no banho e agora eu vou falar pra vocês desse hidratante aqui. Gente, ele é muito gostosinho. É de pimenta rosa da Jequiti e eu passo nas mãos, sabe? Depois que eu saio do banho, eu passo nas mãos, coloco uma luvinha. Eu já indiquei pra vocês também um da Natura, que é muito bom. Esse daqui é super cheirosinho. Esses cremes de mão, assim, ele é bom ter um em cada canto, sabe? Porque como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida do nosso rosto, a gente também tem que cuidar dos pés, tem que cuidar das mãos, porque esse frio acaba com tudo. Eu tô aqui, ó, o meu nariz tá congelando, a minha mão tá congelando, eu tô me tremendo inteira. Vocês não têm noção, gente, é muito frio. E aqui em São Paulo era o seguinte, no calor fazia 37 graus, 36 graus, e aí no frio faz 10. E aí tem aquela piadinha de Facebook, né? Ou você derrete ou você congela. Agora faltam dois produtos, e como eu tô nessa linha de hidratante, eu vou mostrar pra vocês mais um, que é esse daqui da Mary Kay, que ele é pros lábios. Gente, esse daqui é o meu hidratante pros lábios, favorito da vida. Ele hidrata muito, não é brincadeira não. Não é aquela coisa que fala que hidrata, mas não hidrata. Isso daqui hidrata. E quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal sabe que eu adoro os hidratantes da Nivea. Só que esse daqui, eu sinto que ele é mais molhadinho, sabe? Eu gosto bastante de passar durante o dia e também à noite, quando eu vou dormir. Eu passo ali, eu sinto que eu durmo e o negócio tá hidratando, entendeu? Agora no frio, tanto resseca o tempo, quanto batom mate, que a gente gosta de passar muito, né? Então é indispensável o hidratante labial. Esse daqui da Mary Kay é maravilhoso e eu super indico. Agora vamos para o perfume. Muitas de vocês pedem pra eu fazer tag do perfume, não sei o que do perfume, falar todos os perfumes que eu uso. E, gente, eu tenho três perfumes e eu não tenho aquele monte de coisa, não. Aquela coisa que dá pra fazer uma tag. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando, que é esse daqui. Ele é uma versão do Fantasy. Tem o pequenininho, né? Que é aquela bolinha mais gordinha. E tem esse daqui. Ele é tão doce quanto o outro. Ele tem um cheirinho bem parecido. Eu, sinceramente, não vejo muita diferença entre os dois, não. Talvez alguma coisa na fragrância, que é o Terry, mas ele é bem parecido. Eu adoro esse cheiro. E eu gosto muito de usar esses cheirinhos mais doces no inverno. Eu não sei exatamente o nome dele. Eu sei que ele é uma versão do Fantasy, porque na embalagem não tem nada, tá vendo? Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Gente, esse sabonete aqui, com esse perfume, vocês não têm noção. Agora eu vou falar pra vocês um item extra, que nem tá aqui, não tem nada a ver com produto. Na verdade, eu já falei lá no Snapchat sobre isso. Que é um site pra assistir séries. Gente, tem coisa melhor no frio do que assistir séries? E assim, eu sempre assisto no Netflix. Só que no Netflix acaba faltando algumas temporadas, sabe? Eles demoram muito pra liberar. E uma de vocês, uma leitora, me indicou no vídeo de séries ainda. Há um bom tempo atrás, eu perguntei. Eu falei, ai, gente, se vocês tiverem algum site pra me indicar que eu consiga assistir além do que tá no Netflix, deixa aqui embaixo pra mim. E aí ela deixou o nome do site. Ela falou, Carol, tenta no I Love Filmes Online. E, gente, eu me apaixonei pelo site. Eu acho que, assim, se você quiser assistir filme, assiste no Netflix mesmo, porque esse site, ele não tem a qualidade como o do Netflix, sabe? Tanto de imagem, quanto de áudio. Ele é um pouquinho inferior, mas dá super pra assistir. É muito bacana. Comigo tá dando muito certo. Então, eu acho que é uma boa indicação pra você que é viciado em série e aí acaba faltando um pouco lá no Netflix. Por exemplo, eu tô assistindo uma série que chama The 100, ou 100. E lá no Netflix tem só a primeira temporada. Nesse site já tem a segunda e a terceira. E, gente, eu super indico também. A série é muito legal. Então, se vocês quiserem anotar aí, eu vou deixar em algum lugar aqui passando na tela, porque é muito bacana. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado das indicações. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!